Oficial de Arno Raimundo Olha o profeta de fogo no mistério meu irmão Olha o profeta de fogo cheio da rução Olha o profeta de fogo no mistério meu irmão É abençoado o Jeová É abençoado o Deus vai usar É abençoado o Jeová É abençoado o Jeová É abençoado o Jeová E Deus vai usar Olha o profeta, olha o profeta Profeta de fogo Chama o Jeová 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 Tá paradinha e como você não vai Agora Olha o profeta de fogo cheio da unção Olha o profeta de fogo no mistério meu irmão Olha o profeta de fogo cheio da unção Olha o profeta de fogo no mistério meu irmão É abençoado por Jeová É abençoado que Deus vai usar É abençoado por Jeová É abençoado que Deus vai usar Olha o profeta, olha o profeta O profeta de fogo